Será que é aqui que mora o eleitor do Carlos Porta? Vamos lá verificar. Ô Sansão! Quer dizer que você que é o Sansão? Sim, foi o mesmo. Mostra aí o documento. Sansão Oliveira Magalhães. E você conversou com o Carlos Porta? Isso, foi o mesmo. E o que ele prometeu pra você? Prometeu que ele ia me dar um almoço em troca o meu voto. E você tá disposto a fazer essa troca? Disposto. Hoje você ia almoçar o quê? Eu já era aqui com farinha. Ele disse que vai lhe dar o quê pra almoçar hoje? Uma picanha assada. Muito bem, garoto. E eu vim aqui lhe buscar. Você vai votar em quem? Carlos Porta, prefeito. Então tá certo. Ele não veio ainda, tá? O que ele não veio? Ele só anda de helicóptero e de BMW. Ah, entendi. Ele vai encontrar a gente no meio do caminho. Eu sei. Tá bom, tá bom. Então entra aí, vamos lá, pessoal. Tamo chegando, pô. Você sabe que aqui eu prometo e cumpro. Saí lá no Alô Amazonas ontem, você assistiu. Atendemos lá o Sansão, fui lá buscar ele em casa. Como o tráfico aéreo tá muito complicado e o Sansão ia sentir enjoo de andar de helicóptero, nós viemos de carro. Acabamos de chegar aqui no Laparrilha, um dos restaurantes das minhas empresas, as Indústrias Porta. Aqui tá o Wilson Lima. Sai daí de dentro, rapaz. Tá com vergonha de quem, Wilson Lima? Sabe dirigir carro ou tu só acostumou a dar de helicóptero também? Não, sou mais acostumado a andar de gol, essas coisas mais simples. Por enquanto, que no meu governo suas coisas vão ser diferentes. Cadê o Sansão? Bora, Sansão. O Sansão, que ontem ligou lá pro nosso programa Alô Amazonas, participou e ia comejar aqui, não é? Pois é, ia comejar aqui, lá no Novo Israel. E aí eu fui buscá-lo. Muito bem. Chega aí, Sansão. Ia comejar aqui, né? Eu ia comer jaraqui, mas hoje eu vou comer a carne de sol. Que carne de sol, rapaz? Você vai comer a picanha aqui no Laparrilha, rapaz? Negócio de carne de sol o quê? Bora lá pra dentro, ó. Qual foi a coisa mais diferente que você já comeu? Eu acho que foi muito estranho o que tu comeu, que tu não lembrou o que foi que tu comeu de mais esquisito até hoje? Caranguejo. Bom, então o que o senhor sugere aqui, chefe? Sugerei uma picanha, picanha premium. Muito bom. E aí? Top, top. Quer provar? Pra quem ia comer um jaraquizinho, né? Eu ia comer um jaraqui. Pronto. Um jaraqui com farinha. Então desce a picanha aí, o nosso amigo, que hoje ele vai sair daqui de barriga cheia. Bom, já chegando aqui o nosso pedido. Muito bem. Olha só que picanha bonita, hein, Sansão? Bastante bonita. Tá feliz? Bastante. Agora, claro, como um bom político e bom articulador, né, Luiz? Tem que fazer o primeiro pedaço pra dar pro Sansão, né? E tem que firmar o compromisso do voto. Primeiro pedaço vai pro Sansão. Peraí, rapaz. Quem é o seu candidato a prefeito? Carlos Porta. Muito bem, vamos lá. E pro governo, quem é? Carlos Porta. Muito bem, rapaz. Vamos lá, agora. Agora sim. Bom, peraí, rapaz. Calma. E pra presidente? Carlos Porta. Muito bem. É isso aí, ó. Tá vendo? É assim que se ganha uma eleição aí, ó. Presta atenção aí, seu bando de candidatos fajutos. E aí, Sansão, satisfeito? Bota mais uma picanha pra mim aí, pro seu amigo eleitor. Mais uma, Sansão? Só mais uma. Tá bem, aproveita, porque pra te acertar o telefonema desse só na próxima eleição, né? É pra me manter a forma. Quer manter a forma? Tá bom, então. Dá mais uma rodada de picanha aqui pro Sansão. Rapaz, que forte aí. Eu acho que me sentia bem. Ainda mais o prefeito que eu tô assinando. Vote o nosso candidato, Sansão, viu? O nosso candidato... Vai de novo ainda, Wilson? Não, não. Não ganho a forma, não. Já? Parou? Só ficar observando o eleitor aí. Tem um bom desempenho, hein? Parece que ele não perdeu as forças, não, viu? Exatamente. Vai já crescer cabelo nele aqui, né? Sansão, eu trouxe pra você uma deliciosa sombreda de morango com chatininha. Você quer, Sansão? Pra você abrir o apetite, viu? Filho, né? Quer abrir o apetite? Com certeza. Só que aqui no final nós vamos recolher tudo pra você levar pra... É, janta. Vai, Sansão. Vai, Sansão. Vai, Sansão. Sobremesa, tá boa? Pode ficar melhor. O que que tá faltando? Farinha. Farinha? Que, rapaz, na hora, Wilson Lima. Todo paraense que gosta de uma boa farinha, né, Wilson? Claro, tudo vai com farinha. Até na sobremesa. É na sobremesa. Vai, Sansão. Olha, antigamente os políticos Wilson e Sansão distribuíam motor de poupa. Meu governo não, assim, ó. Eleitor de barriga cheia, não é isso, Sansão? É isso mesmo. Tá feliz da vida? Bastante, dá um levajando. Conosco, promessa feita é promessa... Cumprida. Exatamente, nos dois sentidos. Cumprida nos dois sentidos. Fica pensando aí. Até a próxima. Tchau.